Olha, você vai ter que aprender a conviver com a Celina. Pelo menos enquanto estiver naquela casa. Eu até penso em sair daquela casa, mas... Mas eu não tenho coragem. Se eu for embora daquela casa, eu estaria abandonando a Celina pra sempre nas mãos daquele conde. Pelo menos se eu estiver lá, Danilo, eu posso ajudar a Celina de algum modo. Essa história não vai dar certo, Guilherme. Imagina, vocês dois vivendo na mesma casa? Se vendo todo dia? Ah, mais dia, menos dia, você, Guilherme, a Celina, um vai cair nos braços do outro. Você não sabe o esforço que eu faço pra não tentar beijá-la, pra não tentar abraçá-la. É, meu amigo, feliz é você que vai casar com o grande amor da sua vida. Aninha. O casamento tá pra chegar. Aninha. Posso ir com você? Claro. Tem alguma coisa pra fazer na cidade? Não. Mas tem uma intuição de que você vai precisar de mim. Miguel, eu já aprendi a respeitar as suas intuições. Mas tem uma intuição. O casamento tá pra fazer na cidade? O que? Estou farta. Estou farta de você fazer todas as vontades do seu avô. Ele nunca vai me aceitar. Seu Mar, por favor. Encontra comigo hoje à noite na pracinha. Não sei se quero. Nem que seja pra gente conversar mais à vontade. Está bem. Desta vez eu vou. Mas acho que é a última. Quem espera que essa seja a última vez que eu encontre vocês namorando sou eu. Se quiserem conversar que vão à pracinha. Aqui é um lugar de trabalho, de eficiência. E eu já estava de saída. Seu Mar, até mais ver. Com licença. Ivete? Dona Bárbara? Quanto prazer em revela. Que bom saber que não está morta. É. Não sabe como chorei quando soube que a senhora tinha ido dessa para melhor. Pois é, Ivete. Eu estava no hospital em estado de choque. Eu soube. Eu soube. Mas se veio falar com o senhor prefeito, ele não está. Ah, eu sei. Ele está em casa tirando uma sonequinha. Eu vim conversar com você. Comigo? Assunto de mulher. Quanto gosto. Eu eu soube que ficou careca. Aliás, a sua peruca está um pouco torta. Agora ela está torta para o outro lado. Com licença. Deixe que não choveu. Eu soube que seus cabelos pegaram fogo no incêndio. Pois é. Por isso que eu fiquei no hospital em estado de choque. Ivete, você é minha amiga? Bárbara? Eu sou a melhor amiga que a senhora tem nesse mundo. Pois bem. Eu voltei, Ivete. E você sabe que eu peguei o meu marido diante do altar com aquela desfrutável. Você sabe. Todos sabem. Sim. E ela quase levou o senhor prefeito à falência. Ivete. Eu quero salvar meu casamento. Faça-me um favor. Um favor? Sim. Quantos a senhora quiser. De agora em diante, se descobrir que o meu marido tem uma aventura, você me avisa? Dona Bárbara, de agora em diante, eu vigiarei o prefeito como um cão farejador. Amiga. 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 Amiga.